Olá, está no ar mais um Viva Bem, hoje terça-feira e repleto de coisas boas pra você. Eu vou começar indo aqui a cozinha pra saber o que tem de bom por aqui. Natália, tudo bom? Tudo bom. O bom já começa pela presença dela, né? Natália Santa, nossa chefe querida, o que vai preparar hoje? Então, a gente vai fazer um nhoque sem glúten, sem farinha de trigo, tá? Quer passar já receita para o pessoal, quem estiver em casa, preparar? Separar? É prático, não é? É, eu não sei se o pessoal vai ter fécula de batata em casa, mas pode estar substituindo talvez pelo amido de milho, pela maisena, tá? E o que vai? Vai batata, cozida, fécula de batata e ovo. Um salzinho, essa é a base. Eu preparei um molho de tomate, só com tomate e manjericão e uma colherzinha de guia, de manteria clarificada. Que maravilha! Bem básico, fica muito saboroso, bastante saúde, sem glúten, né? Os pessoal já conhece... O que tu tá morrendo aí, Curiosa, né? Brasileira é assim, né? O que tu tá morrendo aí? Parece queijo, não parece? Parece. Queijo ralado? O que que é? Castanha do Pará. Hum! Pra fazer o croque, croque, com cima, o pessoal acha que é queijo, daí experimenta, nossa, que delícia, não é queijo, mas é uma delícia, né? Castanha do Pará. Selênio. Zinco. O pessoal que tá participando hoje do Univavente, tu pagou na boca também. Gente, a gente vai conversar também com ela, que é a Andrea Passos, né? Ela é proprietária da escola Topway, ela vai falar um pouquinho sobre a importância do inglês, né? A importância de a gente ter conhecimento de outras línguas. Tudo bom, Andrea? Tudo bem, Paty. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada por estar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essa importância da língua inglesa, principalmente aqui na nossa região, né? Ótimo. A região de comércio exterior, né? Tem o nosso porto. O pessoal da universidade, sendo da universidade, é sempre bom ter uma... Com certeza. Legal, maravilha. Então tá. Depois a gente conversa. Vamos lá. Gente, eu quero mostrar pra você também de casa, olha que coisas mais lindas que a gente tem aqui hoje. Vou pedir pros meninos mostrarem. Olha aqui. Sabe o que que é isso, gente? Isso são peças feitas artesanalmente pela The Luxury, acessórios para as noivas, né? Você já acompanhou aqui comigo na semana passada, aquele... Na semana passada, na verdade, não. No mês passado a gente acompanhou uma matéria que eu produzi lá em Joinville, na Escola de Teatro do Bonchói. E na semana passada a gente entrevistou aqui o Ebert da W Filmes Brasil e mostramos pra vocês um pedacinho de um clipe que foi produzido lá também pela W Filmes. Hoje a gente vai conversar com as meninas, que elas estão aqui, a Néia e a Gi. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a The Luxury, o que é, quando surgiu, como é que faz, o que que a noiva precisa aí, tá antenada pra ter esses acessórios lindos no dia do seu casamento. Vamos conhecer um pouquinho dessa história e também acompanhar o belíssimo clipe produzido lá em Joinville, na Escola de Teatro do Bonchói. Isso e muito mais é a partir de agora no programa Viva Bem, que está apenas começando. Não saia daí que eu conto com a sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.